Presidente, qual é a emoção da reinauguração do Teatro Municipal de Macaé com esse espetáculo? Aô, hoje eu estou assim, rindo o dia inteiro. Só que a gente é movido por desafios, né? E hoje a gente conseguiu superar o maior deles até aqui. A Fundação Macaé de Cultura reabre o teatro e isso significa muito mais do que simplesmente abrir as portas do teatro. Reabrir o teatro de Macaé significa levar o autoestima do Macaense, significa trazer orgulho para o Macaense, para aquilo inclusive que a cidade oferece por ser Macaense. A gente está muito feliz, realizado, porque pela primeira vez o Teatro Municipal de Macaé está sendo aberto com sua documentação toda legalizada, com segurança, conforto. Eu tenho certeza que aqui vai ser uma atmosfera de uma energia muito boa, muito vivida pelos Macaenses e bons espetáculos virão para cá. Então a gente convida toda a sociedade, todo mundo, para prestigiar esse momento, compartilhar e celebrar isso aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Teatro de Macaé. Obrigado e parabéns. Um abraço. Quando termina, o que eu faço? Eu entrego onde é que está meu fiel escuteiro. Então eu estou aqui, quer dizer, eu terminei. Um abraço. Um abraço. Amém.